Olá pessoal, eu sou a Ana Shermack do Pozo para um Café E hoje eu vou finalmente falar como eu marco os meus livros E o que é a quantidade de marcador, flag, post-it O que é isso? Hoje eu vou falar Sempre que aparece alguma foto no meu Instagram ou no blog Onde tem aqueles marcadores, aquelas flags Vocês sempre me perguntam o que é e como eu marco ou por que eu marco Meu namorado já falou em um vídeo que é pra deixar o livro bonitinho Que é de enfeite, mas não é de enfeite não Hoje eu vou explicar pra vocês como que eu uso isso E eu vou dividir esse vídeo em duas partes Primeiro eu vou mostrar isso, depois eu vou responder as perguntas que vocês me fizeram no Instagram Instagram, no Instagram Difícil falar, difícil, difícil Primeiro eu tenho essas duas coisas pra mostrar pra vocês Aqui é a minha bolsinha de primeiros socorros E aqui é onde eu guardo todo o meu arsenal de flags e marcadores e tudo mais Aqui tem tudo que eu vou juntando e comprando Geralmente eu compro ou em livraria, papelaria, né? Ou no Ebay Aqui eu tenho alguns coloridos diferentes Esse aqui eu não marco livro com eles Eu geralmente marco meu planner Então não é pra marcar livro, mas tá aqui junto Tenho esse tipo de marcador Que ele tem uma proteçãozinha E você pode destacar Então se você precisar levar algum diferente Você pode levar sozinho Então ele fica assim, é bem útil Tenho essas flechinhas que me ajudam muito pra marcar situações Ou coisas assim Tenho só assim, grandinho Também é muito bom pra escrever Quando alguma coisa maior que você escrever Tenho esses coloridos que eu comprei no Ebay Tenho um pochete grande Ou assim, grandão também Tenho essa daqui que eu gosto muito Porque ela é fininha Então dá pra marcar bem o que eu quero Tem essa daqui que eu achei pra comprar uma vez só Que foi essa vez e eu nunca mais achei pra comprar Eu amo esse estilo Eu consigo marcar certinho Ficar aquela coisinha fininha Depois eu vou mostrar pra vocês Aí tem esses assim também Opa, tem dois Assim Também é pochete Eu posso escrever em cima E eu acho que é só, né? E o clássico amarelinho assim Tem assim também Meu preferido não tá aqui porque tá na minha bolsinha Mas eu já mostro pra vocês Essa minha bolsinha geralmente eu levo comigo pros lugares Ou então também pela casa enquanto eu tô lendo Tem que ficar tudo em um só lugar e eu não corro risco de perder O que é uma tristeza, né? Então aqui dentro eu levo Flechinhas Também são plegues autocoláveis Uma régua Caso eu precise marcar alguma coisa Tenho esse aqui que já tá acabando Que tem só duas cores Porque eu também tenho mania de colocar as coisas coloridas Combinando com a capa do livro E esse aqui que é a minha preferida Parece que ela é tipo azul e azul das duas pontinhas Mas ela é uma pontinha azul e o resto transparente Aí tem dois postiches de tamanho diferente Lápis Caneta Marcador de texto E... Um marcador de parte Eu gosto desse aqui porque ele é gordinho E dá pra ver bem onde tá marcado Essas coisas todas Eu uso pra algumas coisas em geral E eu vou exemplificar isso nos livros pra vocês Esse livro aqui vocês conseguem ver que tá bem marcado, né? O que que eu geralmente faço? Essas marcações elas têm alguns propósitos Geralmente é pra marcar algumas citações dos livros Que eu gostei ou por algum motivo Me fizeram, sei lá, pensar Ou me tocaram Ou sei lá, no momento do livro foi algo revelador sobre a história Então eu geralmente volto aqui nos livros pra ver isso Pra resenha ou pra, sei lá, pensar mesmo E principalmente pra releitura é muito legal Porque aí eu lembro quais são as partes legais E que eu quero reler depois O clube da luta é cheio disso Mas... Deixa eu pegar aqui Ele é da minha época roots ainda Que eu usava só post-it Não tinha essa coisa de colorido De coisa bonita Até quero reler ele Utilizando esses marcadores Que eu sei que eu vou marcar ele gigantescamente Então eu sempre marcava algumas partes importantes E o post-it é melhor do que o flag Porque ele tem mais espaço pra você escrever Então eu uso ele em situações mais específicas Como lembrar algo pra resenha Quer ver? Aqui eu tenho um exemplo Por exemplo Assim Aqui eu anotei sobre a culpa, sobre deuses e a necessidade de perdão Então aqui nesse exato momento do livro Na desumanização Ele vai falar sobre essas questões Então como isso era importante pra mim lembrar Pra mim não Pra eu lembrar Como isso era importante pra eu lembrar Durante a hora que eu estiver escrevendo a resenha E falando sobre o livro Ou até comentando em vídeo com vocês No vídeo de leituras Eu anotei Porque eu achei que seria importante pra mim Depois na resenha ou algo assim Ou então eu faço a marcação em flags também Se isso não for ocupar muito do flag Por exemplo aqui a gente tem um flag que tá anotadinho Não é no livro, tá? Se eu tirar isso aqui sai É anotação no flag Eu sempre faço anotações assim Pra me ajudar depois Se eu quiser buscar aquilo no livro E saber exatamente onde está Porque geralmente algo que eu quero relembrar depois Eu já marquei Então tipo Putz, eu precisava lembrar daquela frase Eu vou aqui e vou olhando as marcações Certeza que uma delas é Então isso me ajuda bastante Tem gente que não acha isso necessário Tem gente que anota isso na mãozinha mesmo Copia em um caderno Enfim Cada um faz a sua forma Quando eu falei que ia fazer esse vídeo Algumas semanas atrás Acho que foi umas 4 semanas atrás Quase um mês atrás Eu comentei no Instagram E perguntei se vocês tinham alguma dúvida E enfim Quais eram essas dúvidas que eu responderia em vídeo Algumas pessoas fizeram Então eu vou responder essas dúvidas Ana CSTT me perguntou Meu Deus, quanta coisa Queria saber se você lê mais de um livro por vez Se anota nele Ou se tem um caderno Como escolhe o próximo livro Então tá, são 3 perguntas Se eu leio mais de um livro por vez Sim, eu leio vários livros por vez Eu acho que o meu máximo foi 5 Mas geralmente eu tô lendo vários livros Porque um empaca E eu prefiro pegar outro Do que ficar tipo Tentando ler aquele livro E não sair daquele lugar Então geralmente eu leio vários livros ao mesmo tempo Se eu anoto nele Eu tenho um caderno Eu geralmente não uso o caderno Pra anotar as coisas É muito raro Só se for no Kindle Aí eu uso o caderno Mas geralmente é no post-it mesmo E eu falo no caderno Como eu escolho o próximo livro? Depende muito Porque eu sou muito de lua, sabe? Tem dias que Meu Deus, eu preciso ler um romance Aí eu vou atrás de um romance Meu Deus, eu preciso ler um policial Aí eu vou atrás de um policial Quer dizer, do livro policial Não do policial Então tem bastante disso, sabe? Eu penso em uma coisa E vou atrás de um livro Que eu preciso ler Que eu tenho na estante Geralmente eu dou prioridade Para os livros de resenha E depois os livros que eu comprei E assim por diante Mas ultimamente eu tô lendo muito livro Que eu comprei E não tanto de resenha A psicopata Eu acho muito bom Ter alguém que me sei Que tem o nome de psicopata O URL Tudo bem Como você faz para escrever A resenha do livro que leu? Vai fazendo anotações Enquanto você tá lendo Ou só escreve depois? Eu geralmente só escrevo depois E depois de algum tempo Que eu li Eu não escrevo geralmente A resenha No mesmo dia que eu li o livro Ou coisa assim E tenho algumas anotações Mas não tipo Ah, eu vou falar sobre isso Não É algumas coisas que me tocaram Durante a leitura E daí eu comento sobre aquilo Vocês já sabem Que eu falo muito Sobre o que o livro Mexeu comigo Então Igual Desumanização Ô nome difícil Eu anotei algumas coisas Sobre Deus Religião Ser grande e tal São coisas que eu vou gostar De citar durante a resenha Ou quando eu for falar Daquele livro A Luana Viergutz Perguntou Eu sempre tive curiosidade Em saber o que vocês escrevem Nos post-its Colados dentro do livro Sempre tem frases E momentos marcantes Dos personagens Que eu queria marcar Mas nunca soube Ser assim que vocês fazem Como eu disse Cada um faz de um jeito Eu gosto de marcar Frases e Se for um livro do Chuck Então Deixa eu pegar pra vocês verem Só que é tudo frase Que eu queria tatuar Então vai ter tipo Várias frases ali Que eu gostei Durante a leitura Enfim Marco depois Por exemplo Além de marcar com post-it Eu ainda risquei E risco mesmo O livro é meu Paguei Tá O que você não entende Pode significar qualquer coisa Durante a leitura desse livro Essa frase marcou muito Então eu risquei E anotei ainda Então geralmente são frases Ou pedaços do livro Enfim Coisas que eu realmente gostei Acho isso muito útil Pra quem Quer depois sei lá Tatuar a frase Ou fazer alguma coisa Eu precisei lembrar É bom É bom Eu gosto Você gasta um pouquinho? Gasta Porque post-it não é barato Mas procura no ebay Geralmente sai tipo lá Um dólar Você compra vários Então vale a pena Eron Dali Babygirl Perguntou Eu gostaria de saber Como você fazia Para conciliar a rotina de leitura Com os estudos e faculdade Beijos Amo o canal Obrigada Beijo Durante a faculdade Eu Foi logo no começo Do blog E tudo mais Mas Eu também estudo ainda Porque Eu fazia italiano E agora eu faço inglês Trabalho E tenho canal e blog Geralmente O que acontece Eu leio nos períodos Em que eu vou Para esse lugar Ou enfim Estou no ônibus Acho que o transporte coletivo É uma oportunidade muito boa Para você ler Se você consegue ler no ônibus Eu sei que tem gente Que não consegue ler Em transporte público Mas eu sempre li muito Muito, muito, muito Em ônibus Então isso me ajudava muito E todo momento que eu tenho Eu estou lendo Vai no banheiro Lê E o que a gente tem que esconder Que lê no banheiro, né? A gente lê mesmo Dá um bom horário Ninguém vai te incomodar Lê no banheiro Lê antes de dormir Lê enquanto faz a comida Só não deixa o arroz queimar Lê em todas as oportunidades Que você tiver Eu sou assim Eu tinha uma época Que eu li até andando Na rua Mas é meio perigoso, né? Para você Para ser atropelado Não faça isso Esse eu não recomendo Mas se as oportunidades Que você tiver E tiver insegurança Leia Porque eu acho que Sozinha a gente consegue conciliar E tente ler coisas Diferentes das coisas Que você está lendo Para trabalho Ou escola Ou coisa assim Porque vai te ajudar A esparecer um pouco Sabe? Descansar a mente Durante a época da faculdade Enquanto eu ainda não trabalhava Você da faculdade A biblioteca Lê a Gata Cristi Lia várias coisas Que não tinham a ver Com a faculdade Aí durante o TCC Eu tive que ler tudo mesmo Quando eu estava trabalhando Do caminho da faculdade Trabalho ali Trabalho para casa Eu voltava e ia ler E geralmente a noite mesmo Era que eu tinha tempo De fazer as coisas do blog Agora deixa eu te contar Uma coisa curiosa Quando eu estava fazendo o VEDA Ano passado Em abril Eu estava trabalhando em dois empregos E eu fiz o VEDA Como eu fiz isso? Não sabemos Até hoje eu não sei E toda vez que eu falo Tipo Vamos fazer o VEDA Eu penso Não, não vou Porque foi difícil O meu irmão Faculdade Trabalho Blog Eu não namorava Não entendi essa questão Porque quando você precisa Dar tempo para outra pessoa Também Você acaba tendo menos tempo Mas Hoje em dia A gente consegue conciliar Também Porque eu moro em Curitiba O que eu moro em Blumenau Então a gente tem esse tempo Longe um do outro E que a gente dedica As leituras também Então acho que se você consegue Se você quer Você dá um jeitinho Esse vídeo já está enorme O Luca já vai brigar comigo Porque é o tamanho do vídeo Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Beijo grande para vocês Continue acompanhando o canal Continue acompanhando os vídeos Deixe seu like E comentem aí embaixo Se vocês tiverem outras perguntas Sobre a forma que eu leio A forma que eu faço resenha Como eu trabalho aqui com o canal E com o blog Que eu vou responder tudo para vocês Então Tchau